Quando Virgulino Ferreira foi empurrado para o cangaço, levou consigo seus irmãos Antônio e Livino. Somente em 1928 foi que seu mano caçula, Ezequiel Ferreira, veio pegar a espingarda. Todos os três foram mortos em combates. Livino Ferreira, o Vassoura, a Fazenda Melancia, situada no município de Flores, Pernambuco, do rico latifundiário Zé Calu, amanhecera cercada pelos cangaceiros de Lampião. Esse fazendeiro era conhecido em toda a região como praticante de incesto. Vivia abusando sexualmente de suas filhas menores. Foi pego de surpresa, sem a menor condição de reagir. Lampião deixou esse elemento pendurado pelos testículos, com uma corte de couro amarrado no armador de rede. Os gritos eram os mais horríveis que um ser humano poderia escutar. Ainda levaram todo o dinheiro que dispunha na casa grande. Tomaram um reforçado café com leite de gado, tapioca, inhame e carne de sol. Depois dessa refeição, tomaram as montarias e se foram a todo galope. O delegado Vitoriano e o sargento Ibrahim, este segundo sendo comandante do destacamento em Flores, logo que foram informados do que ocorreu na fazenda do seu grande amigo e protegido Zé Calu, solicitaram ajuda ao município paraibano de Princesa Isabel, que foram atendidos prontamente pelo sargento Zé Guedes, que veio comandando uns 30 soldados de volante. Terado detalhadamente dos fatos, rumou na persiga dos cangaceiros na direção da Barra do Tamboril, atravessando São João dos Leites e já terminava o dia, o sol já começava a se esconder e nada da cabroeira. Quando o rastejador insistia seguir, que os inimigos estariam próximos. Já passava das 20 horas, quando acontece um rápido tiroteio na fazenda Baixa do Juá. Nessa oportunidade, morreram dois cangaceiros. 30 minutos depois, outro tiroteio na mesma fazenda. Livino atirava e gritava, cantava e xingava com palavrões de toda a ordem os soldados que, assustados, iam recuando. Subitamente, o volante Belarmino Moraes, mais conhecido por Belo, virou-se e atirou rumo a um vulto de cangaceiro que estava esbravejando em cima de uma pedra, dando bobeira. O tiro atingiu gravemente o abdômen de Livino, que caiu de costas sem dar nenhuma palavra nem gemido. Cessado o tiroteio, o rei do cangaço juntou os corpos dos três companheiros e enterrou-os com as cabeças separadas dos corpos para que não fossem identificados pelos inimigos. Era uma prática bastante utilizada pelos cangaceiros. Esses sepultamentos foram feitos nas areias de Santana, na mesma madrugada do dia 5 de julho de 1925. No Tenório disparou-se um terceiro tiroteio, ficando ferido o soldado Cícero Oliveira. Seguiram-se mais uns três, vamos que vamos, com muito chumbo quente. Agora, movido mais do que nunca pelo sentimento de vingança, reuniu Lampião rapidamente o pequeno bando para dar uma investida pesada nos macacos. Partiram para cima rapidamente quando, por sorte dos perseguidores, vinham chegando na hora exata para o socorro cinco volantes comandadas pelo Capitão Zé Caetano, Cabo Preto Monteiro e Gino Belarmino, o nego gino num total de mais ou menos 120 soldados. Estratégicamente, não tinha como comandante das Caatingas, Lampião, com 15 homens, enfrentar mais de uma centena. A saída foi a retirada. A tropa volante ficou dando busca em todo o buraco, em cima de árvores, por trás das pedras e das moitas, a cata de pistas. Quando o sol estava ao sino do meio-dia, encontraram os três cadáveres sem as cabeças. Não tiveram a menor ideia de quem eram aqueles corpos. Um detalhe, a polícia não voltou a enterrar os cadáveres, propositalmente, para os urubus comerem e os bichos tomarem de conta e a fedentina contagiar a Caatinga. No dia seguinte, Lampião e Antônio, na frente do bando, chegam à fazenda Cipó, do navio. Era tristeza só. Mas não contaram nada com ninguém para não fazer a polícia se gabar nem baixar a moral dos manduleiros. Com o passar dos dias, os sertanejos foram dando falta de Livino e aos poucos vieram a desconfiar de sua morte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto